Mangás, HQs e livros com até 50% de desconto e frete grátis pra você com desconto do canal. Link na descrição. Fala aí pessoal, quem fala com vocês é Ricardo Pimenta e hoje vou trazer pra vocês várias novidades de animes que vão te surpreender. Sabe, segura na cadeira aí que tem muita coisa boa nesse vídeo, galera. Primeira coisa que vou trazer pra vocês, galera, live action de Cavalé do Zodíaco. Sim, galera, foi anunciado, né, já tem um tempinho que sairia um live action de Cavalé do Zodíaco. E saiu o vídeo, cara, sim! Eles mostram o cenário, os atores atuando, pra gente ver como que vai ser, galera. O link vai estar na descrição pra você assistir completo, porque eu não vou poder reproduzir, mas basicamente dá um play aqui pra gente conferir junto. Vou tirar o áudio, né, galera, que vai ter uma musiquinha aqui. Vou dar umas adiantadas. Olha aí, galera, os caras ensaiando, treinando. Eu creio que esse é o Seiya, né, e outros personagens, tudo. Pelo menos, né, galera, eles vão manter um pouco fiel, né, mais pro lado japonês. Isso aí já me agradou um pouco. Aqui é um pouquinho do cenário. Vamos adiantar um pouquinho pra não dar uns direitos autorais. Olha, essa parte já me desagradou um pouco. Tem um carro, né, galera? Sei lá, Cavalé do Zodíaco, o carro. Apesar que no anime tinha, né, existia carro já. Mas aqui a gente vê meio que um torneio rolando. Deve ser da primeira saga de Cavalé do Zodíaco. A gente vê alguns personagens aqui populares. Aquela mulher que fez a Fênix, né, de X-Men. Aí ela aí, galera. Tem outros caras aqui famosos. Basicamente é isso, galera. Não vou colocar pra rodar. Assista aí. Diz aí embaixo nos comentários, né. Aqui temos algumas informações, né. Tá falando, né, que ocorreu esse evento, que eles falaram mais sobre Cavalé do Zodíaco. E as pessoas que estão contratadas ali falaram que fecharam o contrato para três filmes de Cavalé do Zodíaco. Eu achei isso bom. Por quê, galera? Pra mim esse filme aqui seria uma bosta. Seria muito ruim. Sério mesmo, cara. Falei, pô, live act de Cavalé do Zodíaco. Eu amo Cavalé do Zodíaco. Eles vão fazer... Não vão fazer esse vício bom. Porém, fechando o contrato de três filmes, os caras estão bem confiantes, cara. Porque, sabe, é complicado. E dizem que tem a possibilidade de seis, sete filmes. Então, sei lá. Eu acho que vai pegar uma pegada mais adulta. Algo legal, né. Outra coisa legal também, né. Que o cara que vai coordenar, né, o Cavalé do Zodíaco ali, o diretor, é o mesmo que fez a coordenação de The Witch. Aquela série da Netflix que tá bombando. Que foi boa. A série... Netflix tem muita série ruim. Mas essa série foi muito boa. Então, cabe a gente aguardar pelas imagens aqui. Eu só não gostei do carro, algumas coisinhas. Mas vamos esperar um pouquinho, né. Que ano que vem tá chegando o Cavalé do Zodíaco. Mais notícias, galera, que eu vou trazer pra vocês agora. Boku no Hero Academia, galera. Inclusive, todos os links estão na descrição. Pra você conferir juntamente comigo aqui. Foi confirmada a data de estreia de Boku no Hero. Tá aqui, galera. Boku no Hero, sexta temporada. A primeira estreia em outubro, galera. Tá do lado. Dia 1º de outubro. Então, pode ficar tranquilo. Tá voltando. Eu não tô tão hypado. Porque, sei lá, cara. Eu acho que Boku no Hero veio caindo muito. Não que foi ruim as outras temporadas. Mas eles estão focando muito nos filmes. E a qualidade do anime caiu bastante. Se a gente pegar a 1ª e 2ª temporada ali. Comparar com as outras. Sabe. Ainda mais esse arco dos vilões. Que seria um arco muito melhor. Foi, sei lá, cara. Foi... Eles fizeram. Eu espero que essa nova temporada se capriche. Porque, cara. Essa nova saga vai ser insana. Eles vão adaptar o arco daquele cara que tem as asas e voa, sabe? Eu esqueci o nome dele. Eu achei o nome dele. Hawks, né? Eu acho que é Hawks o nome dele. Tá aqui um trailer. O trailer não, né, galera? Aqui tem um trailer. Se você quiser assistir. O link tá na descrição. Não vou dar play. Tá aqui o Bander. Fiquei... Eu achei bonito, cara. Mas Bander engana, né, cara? Aqui os super-heróis lutando. Tá os vilões aqui, né? Normal. Vamos esperar. O que você acha? Você acha que Boku no Hero vai voltar arrebentando? Ou você acha que os caras vão cagar? O que você acha, cara? Eu não sei. Tô na dúvida. Ruim não vai ser. Porque Boku no Hero é bom. Esse arco novo é bom. Mas será que eles vão melhorar? Ou vai ficar igual a temporada passada, cara? Cabe a gente esperar e ver. E agora, galera, vou trazer pra vocês uma notícia boa, que é a capa do nosso thumbnail, né, galera? O anime Shunibyo. Galera, tá voltando. Será que tá voltando? Calma aí. Respira fundo, como eu disse pra você. Sabe? Lembrando, isso aqui é uma especulação. Não é nada confirmado, galera. Já tô avisando. Só que aqui no canal, toda especulação que a gente tá trazendo, a gente trouxe de Konosuba, a gente trouxe de vários outros animes aí, né, galera? E chegaram. Agora, Shunibyo, né? Vazou, né, galera? Shunibyo agora tá completando 10 anos. Sim. Pra você que já assistiu a primeira temporada, você falou, pô, véi, foi ontem? Não, cara. Vai completar 10 anos. Sim. E na conta oficial do Twitter, eles anunciaram uma mensagem, ó. Na conta oficial do Twitter, para adaptação do anime da Light Nova escrita, o nome do autor tal, né, Shunibyo, uma mensagem misteriosa foi compartilhada. Compartilhada, a conta oficial, tá, galera? Que pode dar uma dica que haverá um anúncio importante, né, galera? Pode ser um filme, pode ser um OVA, pode ser uma nova temporada. A gente deduz que seja uma nova temporada. A mensagem é escrita, né? A oportunidade bate a porta. Quando chegar a hora, as portas da celebração se abrirão. A mensagem pode parecer bobagem, mas a palavra celebração é fundamental para a franquia, especialmente esse ano, que a gente vai completar 10 anos desse anime. Aconteceu em outubro, né? Não, não, não. É, em outubro vai fazer 10 anos. Resumindo para vocês aqui o que está escrito. O link está na descrição se você quiser ver. Inclusive, o trailer está aqui, ok? E, basicamente, essa história conta a história de jovens que acham que tem superpoderes. Deixa eu dar play aqui para você ver. Eu vou adiantar um pouquinho só para você ver como que é bonito esse anime, cara. Olha aí para você ver. Olha essa menina com o poder ocular, cara. Ela é pelona para caramba. Sabe? É muito legal. O anime tem uma animação bonita pelo ano. Uma história bonita. Meio que um romancezinho e tal. Vale a pena vocês conferirem. E o que acontece? Vai completar 10 anos. Então, eles vão lançar alguma coisa. Entendeu? A conta oficial diz que vai ser lançado. Vai sair. E tem uma oportunidade de bater na porta. Então, quem sabe uma nova temporada? Um OVA, eu acho que não seria uma grande oportunidade. Eles não iam levantar o hype. Talvez um OVA, sim. Um filme? Talvez. Eu acho que não. Porque o filme, o anime tem que estar muito hypado para lançar um filme. Agora, uma nova temporada, galera. Com certeza. Porque este anime é muito bom, cara. Sabe? Os jovens acham que tem poder. Eles lutam entre si. Tem um romancezinho. O anime é muito bom. Se você não assistiu, confira. Então, galera. Em outubro, eu vou voltar aqui no canal. Então, se inscreva. Deixa o like. Que eu vou mostrar para vocês a novidade. E a gente tem que cruzar os dedos. Porque, galera. Eu tenho certeza. Estou sentindo, cara. Estou sentindo que é a nova temporada de Shunubiou. Então, se você não assistiu a primeira temporada. Corre para assistir. Que dá tempo para a gente assistir junto a nova temporada. E você? Você acha que está voltando ou não? Deixa o like. Se inscreva no canal. Até a próxima. O que? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.